Salve, salve galera! É Ribas TV, congelando, gravando, mano, 12 graus, são 8 e pouco da manhã, vou fazer uma peregrinação, resolvemos fazer uma festa semana que vem, é festa de aniversário da minha mãe, e resolvemos fazer aqui em casa uma festa surpresa, então, como semana passada foi festa do, foi aniversário do meu filho do meio, o Cauã, então falamos pra minha mãe, mãe, ontem à noite eu fui comer um fundi na casa deles, foi mãe, amanhã é festa lá do Cauã, mas na verdade é uma festa surpresa que eles estão organizando pra ela, então, ontem eu já comprei cerveja, tô saindo aqui do condomínio, ontem eu comprei cerveja e tal, as coisas, e hoje eu tô saindo que eu moro perto do Outlet Premium, então eu vou tentar comprar alguma coisa pra ela, vou na Nike, na Adidas, que ela vai ter que usar as coisas que eu gosto, e minha mãe também gosta dessas coisas, então, tô indo lá, tá frio, lá abre 9 horas, são 8 e 43, tá marcando aqui agora, então eu vou direto pro Outlet Premium, eu ia de moto, mas desisti, muito frio, e vamos ver o que a gente compra pra ela, então o vídeo hoje vai ser, eu posso começar ele ou terminar, ou mostrar a festa pra vocês, eu não sei, tá frio pra caramba, achei que tivesse melhor, então marcamos 2 e meia da tarde, vai vir poucas pessoas, vai vir mais o... vai vir os amigos dela, a gente chamou um pessoal do Guarujá, que é de São Paulo, então são mais os convidados dela, é uma festa mais restrita, de família, então vou sair pra comprar o que falta, a vela, ontem eu comprei cerveja, e nós vamos achar o presente dela, beleza galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje nós vamos em busca do presente de aniversário da minha mãe. Mano, cheguei aqui, tem praticamente ninguém, são 9 e pouco da manhã, mas tá um frio, tá um vento, tá 12 graus, mas a sensação deve ser muito pior, mas vamos aproveitar que tá vazio, vamos escolher o presente dela, vamos nas lojas que eventualmente ela gosta, então chegamos cedo, vamos gravar algumas coisinhas, mostrar o presente, frio pra caramba, dependendo do corredor que você passa, tá aquela ventania, a sensação térmica é muito pior, mas vale a pena pela mamãe. Vamos lá? Vamos achar o presente dela? Bom pessoal, aqui é a parte das lojas mais chiques, aqui é o Chocolate Lindet, também seria uma bela pedida, vamos mostrar as opções aqui, mais chiques, tem a Carters, mas no caso não é pra ela, é pra beber, essa daqui eu tenho certeza que ela gostaria, Michael Kors, só que uma bolsa aí, vamos ver, uma bolsa aí a mais barata que deve estar, até que não, aqui ó, no preço Outlet, tá 2.795, então vamos ver essa bolsinha de colocar do lado, 1.315, até que não tá uns 200 dólares, 200 e poucos dólares, então Michael Kors, seria uma boa pedida, Armani Outlet, Armani, tem Starbucks Café, não é o caso, vou até ali um pouquinho, ali, Svarovski, são uns cristais também, seria um excelente presente, caso ao meio, tá aí no final, tem a prego lá de sapato, vamos ver aqui a Svarovski, 1.500, uma pulseirinha, 1.300, 1.600, vamos continuar a nossa peregrinação por aqui, ó. Bom, chegamos aqui na loja preferida, pelo menos pra mim, essa é a Nike, então nós vamos entrar lá, vai lá, já de cara, tem umas coisas do Brasil, vamos tentar escolher alguma coisa pra ela, e se não achar nada, a gente vai girando na Adidas, na Under Arm, ou sei lá, na Tracking Field, tá ali também, seria uma boa pedida, Tracking Field, mas enfim, tá aqui, estamos aqui no interior de São Paulo, e tô com ela, um outlet premium, frio pra caramba, mas escolhendo o presente surpresa da minha mãe, vambora entrar na Nike, bora! Olá pessoal, tô aqui em Field, também é uma boa pedida, tem coisas assim, esporte, praia, minha mãe usa bastante, também, uma boa pedida, vamos entrar aí, pesquisar, achar o presente perfeito dela, bastante biquíni e tal, com a liseirinha que ela usa, vamos ver aqui o que a gente faz. Vamos dar uma olhada agora na Adidas, ver se a gente acha o presente da mamãe, cada vez mais, mais frio, mas tá aqui a Adidas, eu acho que aqui a gente vai encontrar, bora! Pessoal, tá difícil, comprei na Adidas, mas aí é pro meu filho Bernardo, com short, vamos entrar na Puma, depois na Under Armour, fazendo a peregrinação pra escolher o presente perfeito pra ela. Bom pessoal, acabei comprando o presente da minha mãe aqui na Under Armour, tá? Vai ser mais uma lembrancinha, tá mesmo, porque a gente tá organizando a festa também, então a gente vai dar o churrasco, bebida, os convidados, uma série de coisas. Então vamos finalizar, correr, pegar o carro, fazer as compras finais agora, comprar coca, vela, alguns detalhes aí da festa final. Então o objetivo tá aí, compramos aqui na Under Armour, uma lembrancinha pra ela e depois eu vou registrar, dando presente pra ela e comemorar esse aniversário antecipado, já que eles vão viajar, acho que eles vão pra Giori, Giori, que tá uma semana que vem o aniversário dela, então a gente antecipou, lembrando que a festa é, ela é, como se diz? Ela é surpresa, beleza? Vamos embora, seguimos, vamos pegar o carro e continuar as nossas compras aqui, agora é coisa mais de, da festa mesmo.